Temos aqui vários diagramas. Muitas vezes estes diagramas chamam-se diagramas de pontos ou diagramas de dispersão. O que se passa é que, em cada uma destas situações, nós temos aqui duas variáveis. E estes dados foram obtidos, por exemplo, através de um inquérito estatístico, de um estudo estatístico, em que se mediu duas variáveis. Vamos supor, por exemplo, aqui neste primeiro, poderia ser, não sei, este eixo aqui, pode medir, digamos, a idade, a idade. E aqui podemos ter, talvez na vertical, poderia ser, não sei, a frequência, a frequência de acidentes. Frequência de acidentes. Então, aqui temos vários pontos que dão, para cada um destes pontos, temos aqui um certo dado estatístico que corresponde a uma certa idade e que corresponde a uma certa frequência de acidentes. Portanto, aqui temos várias idades e aqui temos várias frequências de acidentes. Poderia ser, não sei, o número de acidentes por ano, vamos supor. Essa é uma possibilidade. O que nós queremos fazer neste vídeo é tentar estudar estes dados e mostrar e tentar perceber o quanto é que estas duas variáveis estão relacionadas. Então, por exemplo, aqui nós queremos ver até que ponto é que é possível ajustar aqui uma reta. Tentar perceber se estes dados estão relacionados linearmente. Vamos também tentar perceber se essa relação é positiva ou é negativa. Vamos tentar perceber se é uma relação muito forte ou é mais fraca. E, eventualmente, vamos também falar sobre a situação dos chamados outliers. Então, vamos começar por pensar aqui neste caso. Será que nós podemos aqui ajustar, de alguma forma, uma reta que, de alguma forma, reflita aqui a relação entre estas duas variáveis? E, de facto, nós percebemos que os dados estão mais ou menos expostos assim nesta direção, ao longo aqui de uma certa reta. Então, eventualmente, nós poderemos pensar que passa aqui uma reta que, de certa forma, reflete a relação entre estes dados. Não é normal, seria altamente improvável, que esta reta passasse por cima de todos os pontos. A ideia é, será que estes dados se ajustam mais ou menos aqui em torno de uma reta? E, neste caso, parece que sim. De facto, estes dados parecem estar relacionados linearmente. Então, neste caso, nós vamos dizer que temos, de facto, uma relação linear. Além disso, reparem que o declive desta reta é negativo. À medida que a idade aumenta, vamos tendo cada vez menos acidentes. Portanto, vamos dizer que temos aqui uma relação linear negativa. Por outro lado, este ajuste aqui desta reta é bastante bom. Digamos, nós dizemos que existe uma relação linear e esta relação é forte, no sentido em que estes dados estão muito perto desta reta. Então, vamos dizer, esta relação, além de ser linear, é uma relação forte entre estas duas variáveis. Muito bem, vamos ver aqui esta outra situação. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre esta situação. Será que estas duas variáveis estão relacionadas linearmente? Será que estão fortemente relacionadas ou fracamente relacionadas? Pensem um pouco sobre isto. Muito bem, reparem que aqui os dados estão, de alguma forma, eles estão bastante dispersos, mas, de alguma forma, eles estão situados aqui mais nesta direção. Ou seja, formam aqui toda uma zona que fica alongada nesta direção. Então, nós podemos pensar, podemos ajustar aqui uma reta que passa aqui nesta direção. E podemos pensar também que existe aqui uma relação linear entre estas duas variáveis. Então, vamos dizer que aqui também temos uma relação linear. Além disso, aqui já é positiva, porque à medida que esta variável aqui aumenta, esta aqui também aumenta. Ou seja, aqui já temos uma relação positiva. Além disso, reparem que, desta vez, os pontos estão bastante dispersos. Não estão assim tão ajustados aqui a esta reta. Existem aqui pontos que não estão assim tão perto desta reta, de um lado e do outro. Então, nós vamos dizer que esta é uma relação linear, mas fraca. Fraca. Além disso, reparem que existem aqui pontos, reparem este, por exemplo, este ponto está completamente fora desta reta. Chamamos este tipo de pontos outliers. Há talvez aqui mais uns quantos. Reparem este, por exemplo, aqui tem uma coordenada muito baixa aqui neste eixo. Portanto, tem um valor. O valor desta variável é muito baixo e o valor desta variável é ainda consideravelmente alto. Portanto, este aqui também será um outlier. Este aqui, talvez, também seja um outlier. Esta ideia de outlier não é uma ideia precisa. É uma ideia, de certa forma, subjetiva. Mas, portanto, este tipo de pontos nós chamamos outliers. Muito bem, vamos passar aqui para o próximo gráfico. Se quiserem, parem o vídeo mais uma vez e pensem um bocadinho sobre isto. Será que existe aqui uma relação linear entre estas duas variáveis ou não? Será que esta relação é positiva? Será que é fraca ou forte? Pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então ver o que é que acontece aqui. Reparem que os dados aqui, de certa forma, estão dispostos aqui ao longo de uma certa direção. Então, nós podemos ajustar aqui uma reta que, de certa forma, descreve o comportamento, a tendência destes dados. Esta reta aqui descreve a relação linear que existe entre estas duas variáveis. Portanto, mais uma vez, temos uma relação linear entre estas duas variáveis. Além disso, reparem que os dados estão dispostos muito junto aqui a esta reta. O que quer dizer que esta relação linear é bastante forte. Vamos dizer que é uma relação forte e, além disso, positiva. Positiva porque, à medida que esta variável aumenta, esta aqui também aumenta. Forte e positiva. Reparem que, nesta situação, não existem, essencialmente, outliers. Essencialmente, os pontos deste conjunto de dados estão dispostos aqui muito junto a esta reta. E não há, de facto, pontos que fujam muito a esta disposição, digamos. Muito bem. Vamos ver o que é que acontece aqui, agora, neste caso. Bom, aqui os dados já estão um pouco mais despertos. Ainda assim, eles estão mais ou menos dispostos aqui, ao longo desta direção. Nós podemos dizer, talvez, que eles estão dispostos aqui, ao longo desta direção. Há formas, há programas e há formas matemáticas de ajustar esta reta da melhor forma. De forma a minimizar a distância a cada um destes pontos. Mas, aqui, estamos a fazer isto de forma, digamos, intuitiva. Portanto, estes dados estão dispostos, mais ou menos, aqui, ao longo desta reta, ou, pelo menos, ao longo desta direção. Portanto, ainda podemos dizer que existe aqui uma relação linear entre estas duas variáveis. Vamos dizer que existe uma relação linear. Vamos dizer que é positiva, porque, à medida que esta variável aumenta, esta também tem tendência a aumentar. Portanto, é uma relação positiva. Mas, neste caso, reparem que os dados, ao contrário desta situação, em que os dados estavam muito junto à reta, aqui estão muito mais dispersos. Portanto, vamos dizer que a relação aqui é fraca. É uma relação fraca entre estas duas variáveis. Reparem que existem bastantes outliers por aqui. Portanto, embora os dados se disponham, mais ou menos, ao longo da direção dada por esta reta, existem aqui pontos que estão bastante longe da reta. Portanto, a relação aqui já é fraca. Muito bem. Vamos ver o que é que acontece aqui. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre este caso, que é um caso um pouco estranho. Pensem, será que existe aqui uma relação linear nestes dados? Será que é fraca? Será que é forte? Será que é positiva? Negativa? Pensem um pouco sobre isto. Então, aqui acontece algo curioso. Quando nós olhamos aqui para estes dados, eles parecem estar assim, mais ao longo desta direção. Mas, na verdade, quando nós pensamos bem, eles não se ajustam muito a uma reta. Reparem que eles começam aqui em cima e parece que estão aqui ao longo de uma certa curva. E, de facto, a melhor forma de olhar para estes dados, de analisar estes dados, não é ajustá-los a uma certa reta. É pensar que eles aqui estão dispostos ao longo de uma curva. Reparem, parece haver uma curva que descreve aqui a disposição destes dados. Então, neste caso, em que os dados parecem não se ajustar a uma certa reta, nós dizemos que a relação é não linear. Não linear. Mas reparem que, à medida que esta variável aumenta, esta aqui vai diminuir. Tem tendência a diminuir. Portanto, nós dizemos que é uma relação negativa. Por outro lado, os dados, bom, eles ajustam-se aqui bastante bem a esta curva. Portanto, eu diria que é uma relação razoavelmente forte. Vamos pôr aqui forte. Embora que esta ideia é uma ideia até certo ponto subjetiva. Podemos, talvez, dizer que existem aqui alguns outliers, não sei. Talvez este aqui possamos identificar como sendo um outlier, algo que se afasta um bocadinho desta tendência geral destes dados. Mas, de facto, estes dados ajustam-se razoavelmente bem a esta curva. Muito bem. Vamos pensar aqui no último exemplo. Então, aqui neste caso, os dados parecem-se ajustar aqui bastante ao longo de uma certa reta. Aqui, que tem, essencialmente, esta direção. Reparem. Esta direção aqui. Esta reta, de certa forma, ajusta-se aqui à disposição destes dados. Portanto, mais uma vez, nós dizemos que temos uma relação linear linear entre estas duas variáveis. Além disso, é uma relação negativa. Esta reta aqui tem um declive negativo. À medida que esta variável aumenta, esta aqui vai ter tendência a diminuir. Além disso, eu diria que é razoavelmente forte. Reparem que os dados, principalmente aqui nesta zona, ajustam-se bastante aqui a esta reta. Portanto, é uma relação que é razoavelmente forte. Ainda que existam aqui, claramente, alguns outliers. Espero que este vídeo tenha sido bom para vocês terem uma ideia de como analisar este tipo de situações. São situações onde nós dizemos que temos dados bivariados. Dados bivariados é simplesmente uma forma, digamos, sofisticada de descrever uma situação em que temos dados que dependem de duas variáveis. Esta ideia de se estas variáveis têm, de facto, uma relação linear ou não, etc., são ideias mais ou menos subjetivas. Ainda assim, são bastante razoáveis. E, muitas vezes, nós podemos comparar casos. Aqui, por exemplo, nós temos uma situação onde, claramente, os dados se ajustam muito bem a esta reta comparativamente a este caso, em que eles estão mais dispersos. Então, aqui, claramente, que existe uma relação mais forte entre estas variáveis do que existe aqui. Aqui, por exemplo, é mais ou menos claro que os dados não se ajustam bem a uma reta, mas já se ajustam bem aqui a uma certa curva, que está, de certa forma, bem definida. Então, neste caso, nós dizemos que é uma situação em que as variáveis têm, de facto, uma relação entre elas, mas não é linear. Espero que tenham gostado destes exemplos.